Autoridades das Nações Unidas Autoridades das Nações Unidas Em todo o país, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram deslocadas devido ao ciclo de violência. ... 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